É um jogador experiente, maduro, altruísta, porque é um jogador que não pensou nele, pensou na equipa e por isso é que foi expulso muitíssimo bem. Se calhar começámos a ganhar o jogo, ou ganhámos o jogo ali, porque provavelmente havia grandes possibilidades do Bovista empatar, mesmo o Marcano ficando em campo e não levar o tal vermelho. Eu acho que desta forma, na minha opinião, foi melhor, uma palavra para o Marcano, porque o espírito dele, outra coisa eu não esperava, é exatamente esse, dar o melhor pela equipa e a equipa foi mais importante e é sempre mais importante que qualquer indivíduo aliado.